Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre consórcio mais um pouco. Então vamos começar falando sobre consórcio para moto, quanto custa o consórcio de uma moto. Eu imagino que o sonho de muita gente aí é ter uma moto zero quilômetro, então eu vou trazer aqui uma simulação de uma moto no valor de 14 mil. Eu entrei no site da Honda e eu vi que está mais ou menos isso, uma moto zero quilômetro. Com certeza, se você chegar com consórcio contemplado, você consegue levar uma moto melhor, você consegue ter talvez um emplacamento, um IPVA, algumas coisas aí, porque você vai estar comprando praticamente à vista se você está comprando com uma carta contemplada. Então, uma moto em 80 meses, um crédito no valor de 14 mil reais, vocês vão estar pagando uma prestação aí, uma parcela com o seguro já incluso de 216,21 por mês durante 80 meses. Então, praticamente 200 reais, 216,21. Agora eu fiz uma conta aqui, eu entrei num simulador de financiamento, eu peguei a moto do mesmo valor, 14 mil, pelos 80 meses e você pagaria uma prestação de 341,84. Dá praticamente a 120 reais de diferença, você ia estar pagando 120 reais a mais por mês para você comprar essa moto financiada. No final, essa moto financiada ia sair para você por 27.347 reais. Ia sair quase 30 mil uma moto que custa 14 mil. E no consórcio, você estaria pagando as 80 vezes de 216,21 e até um reajuste pelo IPCA, mas com certeza nunca chegaria a 300 reais. Isso eu posso garantir para vocês. Então, se você tem o sonho aí de ter uma moto nova, uma moto zero quilômetro ou até uma moto usada até 3 anos aí para uma moto abaixo de 500 cilindradas ou até 8 anos para uma moto acima de 500 cilindradas, você pode me chamar aí e a gente vai estar fazendo a simulação aí. Tem outros valores, consórcio de moto começa com 10 mil reais e vai subindo. Então, tem consórcio de 10 mil, tem consórcio de 11 mil, de 12 mil. A cada mil reais de valor da carta tem um consórcio aí. Eu vou dar mais dois exemplos aqui para a gente finalizar só. Um consórcio de uma moto de 10 mil, você ia pagar 154,44 centavos por mês e um consórcio de uma moto de 20 mil reais, pô, 20 mil reais já dá para pegar uma motinha legal, né? 20 mil reais você ia pagar 308,88 por mês. Então, é uma super oportunidade, é bem legal. Eu vou deixar meu WhatsApp no primeiro link da descrição, no segundo link da descrição, nosso grupo de WhatsApp sobre investimentos, ações e FIIs e me segue lá no Instagram, arroba Iago Travel. Valeu, tchau, tchau.